Senhora, querida, querida, Rei Leão, Simba, Rei Leão, Simba. Eu quero ir lá pra falar com o Walter Sakovics, né? Walter? Sakovics. Pode falar pra ele aqui, ó. É ele ali? É, é o... ele tá ali. Cadê ele? Ele tá com a câmera ali. Ah, é ele? Não. A senhora comprou um guaximim e colocou na cabeça um guaximim? Não, eu... Você fez a touca? É. Como é que chama a touca? Tem nome? Não. Mas é pra ele, tá vendo? Tchau, fala a touca. Obrigado. Um beijo pro pessoal do Homem Gafone. Obrigado pela... o quê? Pelo microfone. Um beijo pra galera do Homem Gafone. Obrigado pela galera de mi... o microfone, sei lá. Um beijo pra galera do Homem Gafone. De homem... Ah, não dá pra falar não. Não, pera só. Um beijo pra galera do Homem Gafone. Obrigado. Não dá, não dá, não dá. Um beijo pro Homem Gafone. O Homem... o Beis Gafone. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah. Ah, 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 ah